Mano, olha que louco esse registro de um casal que chegou em casa e levou um baita susto quando percebeu que a casa tava toda revirada, com os armários abertos, torneiras abertas. Tinha ali, ó, pacote de comida pelo chão, caixa de leite condensado aberta. Realmente, parecia que essas pessoas tinham sido furtadas, né, roubadas. Só que aí eles perceberam que não tava faltando nada, que só tava realmente tudo revirado. Uma bagunça, ó. Chuveiro revirado, essa paradinha de colocar o sabonete também. E tudo, tudo revirado na casa. Inclusive, todas as torneiras estavam abertas. Olha só, que doideira. A torneira do banheiro também tava aberta. E eles colocaram ali ainda, quem será o maníaco da torneira? Se liga só quem foi que invadiu a casa deles. Um macaco prego. É isso mesmo que você ouviu. Aquela casa foi completamente revirada por esse macaquinho aqui. E bom, isso naturalmente com macacos selvagens já pode acontecer. Porque esses bichos são muito curiosos e nossas coisas são muito interessantes pra eles. Então eles acabam sendo atraídos, porque nossas coisas fazem barulhinho, elas giram e às vezes tem comida pra caramba na nossa casa. Então, realmente, nossa casa é como se fosse um parque de diversão pra esses bichos. Mas ainda por cima, como você viu lá atrás e vai aparecer aqui de novo, esse macaquinho estava com uma coleira em volta dele. Então, provavelmente, esse macaco era de alguém e acabou escapando. Não tem como saber se ele era legalizado ou não legalizado. Porém, esse bicho tá acostumado com contato humano e tá acostumado com coisas de casas de pessoas. Então ele sabia exatamente que dentro daquela casa ele ia encontrar coisas que iriam saciar a curiosidade dele e ainda por cima, alimento também. E bom, a melhor coisa que essa família pode fazer é tentar selar realmente a casa pra esse bicho não entrar mais. Até porque um macaco prego, por mais que seja fofinho, pode ser perigoso. Ele morde muito e realmente pode machucar alguém. E caso ele entre de novo e essas pessoas estejam lá dentro, eu recomendo que chamem uns bombeiros pra conseguir resgatar esse bichinho e ver se realmente ele tem um dono, se ele é legalizado ou se não for, ele vai realmente pra um lugar pra ser reintroduzido na natureza. Mas, cara, não deixa de ser um ladrão fofinho, né?